Cabo Verde passa a exportar sementes de polgueiras para os quatro cantos do mundo. A informação foi avançada hoje pelo responsável desse cultivo em São Domingos, durante uma visita da rede parlamentar para o ambiente. Além da projeção mundial com um produto made in Cabo Verde, a cultura da polgueira vai ajudar a resolver o problema energético no país e proporcionar mais emprego e formação.